Tá aqui dentro De OD, mano Calma, não desce não, desce não Desce não Desce não, Max Não aprendeu a jogar, cara Cuidado Ô Max Toda vez você perde o rushado quando você desce, velho Mas eu não perdi essa, eu aprendi agora Ainda bem, né, Max Porque já era pra ter aprendido, né, mano Não, eu aprendi a... a... o chaveiro Você quase morreu, Max Sobrou um fio pra você não morrer, cara Você é na puta, não, mano Não vem pra que você aprendeu que quase escudeu de novo Peguei cover Por isso que ele não acertou tiro no inimigo Mas eu quase morri, mesmo Então, mano, a gente já falou, velho Tá na casa, a vantagem de nossa é que tá em cima Não desce, não desce por nada É que... Cosa, cara Dá mais de você sozinho contra três, mano Olha o que você fez Você saiu da casa contra três caras sozinho lá embaixo É, Max Vai se benzer, filho Caralho, comprou a caixa aqui Comprou a caixa aqui, Max Não vai, não vai, não vai Só sozinho Sim Max, não vai, cara Mano, tá fácil Então mata todo mundo, então Você matou o cara ontem jogando aí no muro da Sobral Porque o cara tem na caixa Mano, acabou Aí visou Mano, tá fraco, eu matei um, cara Ah, cara Ah, tá Mano, tava fácil, você não quer adrenalina? Ah, Max, fala de graça Max, o que que eu faço, cara? Não vai, cara, você tá sozinho. Ah, tá fácil, 15 mil na mão, Max.